A primeira coisa que eu acho que tem que perguntar é se tem talento e se realmente está disposto a passar por vários tipos de situações difíceis, longe da família, viagem, concentração, muita competitividade. Então acho assim, se tu quer realmente ser jogador e participar do esporte em alta performance, tem que saber que tem um preço a pagar, então se tu está realmente disposto a pagar esse preço, se esforçar muito, ter muita disciplina e treinar, treinar bastante que é isso que vai te levar ao sucesso sempre em todas as profissões.